Meu parceiro do canal Lugares Que Eu Ando Aqui é Fabrício Mendes do canal Fabrício Mendes Vida no Campo Tamo junto meu parceiro Quero agradecer a parceria do canal Lugares Que Eu Ando com o canal Fabrício Mendes Vida no Campo Valeu meu parceiro, tamo junto, aquele abraço É isso ai meu amigo Fabrício Mendes do canal Fabrício Mendes Vida no Campo Hoje no canal Lugares Que Eu Ando eu vou postar aqui um vídeo De umas imagens que ele cedeu para mim dos carneiros deles Que eu acho que são os melhores carneiros de carro que tem aqui pelo Pernambuco Ai você já se inscreva lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo O link do canal dele, você já se inscreva no canal dele já para ver também outros vídeos lá que ele tem dos carneiros dele É carregando tijolo, carregando saco de cimento, é carregando estrume Como é o carro desse que eu vou mostrar hoje aqui que ele cedeu as imagens para mim É carregando água, os carneiros dele realmente são bons de carro Ai é isso ai Fabrício, vamos lá Aí ó Fale daqui agora com uma carradinha de estrume Esteco né Esteco, estrume, quase tudo faz Aí Vou encangar eles ali agora Vou levar para o menino ali Tá chovendo por aqui, aí o pessoal comprou para colocar na roça Aí eu vou encangar eles ali para levar Pronto aí ó Já está um cangado já Carradinha de estrume está meio Um pouco aqui de meia banda Eu vou tirar a forquinha aqui Que a gente bota para ele não estar pegando peso Aqui embaixo Pronto Vou atrapelar aqui Vou chamar agora Bora Ia Ata Ata Não sei se quando eu vim aí eu trago Uma torrada de estrume De tijolo Carro branco Assim pessoal Vim daqui Tá meio pesado o estrume Porque Tá molhado Tá chovendo aqui Vamos passar já ali que tem água Tá meio rindo para eles passarem Ou ou... é assim pessoal oi vem oi uuuu 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 abri aqui o portão pra eles passarem o pessoal aqui porque eu queria eles presos aí junta o estrume né aí o pessoal procura que é muito bom pra roça o pessoal procura pra quando vai plantar quando vai plantar quando vai plantar aí ó uuuu 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 deixar aqui o portão uuuu e é isso pessoal uuuu 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 uuuus uuuu 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 Tchau, tchau. 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 Bora.